Conheceu o Venetian por dentro? Entramos no Venetian Aqui só as mesas do cassino Aqui na frente as máquinas Olha esse teto O vídeo não consegue mostrar Como é bonito isso Essa pintura é muito mais viva Do que estou mostrando no vídeo Mais mesa de carteado Olha esse negócio dos filmes mesmo Olha que legal Olha a quantidade de ficha Aqui tem bastante gente jogando Dá uma olhada Aqui é uma loja de truques Esse pacote se mexe sozinho Tem um rabo Olha Credo Tem um foco Olha essa loja de boné e camiseta Muito louco Aqui tem vários restaurantes Ai gente Olha o Zoltar Não acredito Olha que louco Olha que louco esses óculos É pra ir pra balada mesmo Chegamos finalmente no canal Aqui a parte interna do hotel Olha o pessoal O pessoal só passeando Olha esse céu Parece muito, muito real Só faltava as nuvens se mexerem Muito legal É tão lindo Parece que a gente está lá de verdade Acabou de passar as gôndolas Aqui do outro lado Eu acho que esse céu aqui é mais bonito que o outro ainda Olha os signos Mais um pedaço da praça com o shopping Tem Pandora aqui Olha isso Está tendo música ao vivo Que lugar Gente Olha que gigante Olha esse dragão Esse céu é tão perfeito Está vendo esses pontinhos pretos Na câmera não aparece direito Mesmo eu dando foco É o desenho de passarinhos Voando Nossa É muito bonito Aqui é o outro lado E olha essa gôndola branca Essa deve ser especial Para algum momento E a turma só no passeio Aqui é onde a gôndola faz a curva E aí temos mais um corredor de lojas E olha o que tem lá na frente O restaurante do Buddy O restaurante do Buddy Será que ele está aí hoje? A frente do restaurante E adivinha o que tem na frente? Bakery Aqui é os docinhos gostosos Que não pode faltar numa viagem Olha que tem morango Delícia Eu vou querer um E no ar romântico Aqui em Veneza Tudo bem que a música não é mais romântica Mas a gente termina o vídeo Tchau Tchau